Música Minhas malparidas Vejam as tesas Música 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 Diga mais com vocês Mãe, 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 Mãe Ora, pensem ao Jesus E tem fogo Os olhos eu não imaginava Que é a brincação Que é a brincação Que o teu corpo verá Santo, Santo, Santo Espírito Santo Mora, 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 Espírito Santo Cante-me-arra aqui Cante-me-arra aqui Vou chegar Cante-me-arra aqui Cante-me-arra aqui Já faz lhe calentar Pode morar, pode morar, pode morar A poder no nome de Jesus 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 A maioria dos dias não aceitava a escolha